E eu já tô aqui com o pessoal, o pessoal tá já trocando uma ideia aqui antes de sair pra intervenção. Como é que tá a expectativa aí pra sair, pra fazer essa intervenção? Tamo animado, vamos tentar conseguir alguma coisa legal, né? Vamos manifestar, né? Vamos brincar, se divertir. Hoje vocês vão se mobilizar pelo quê? A gente vai se mobilizar pra tá trazendo a cidade mais limpa, pra tá mudando essa ideia de carro, né? E fumaça destruindo a nossa atmosfera. É mais gratificante você acordar cedo e falar que vai pro trabalho de bicicleta, ou até mesmo de skate, do que você tá entrando no seu carro, ligando e apenas apertando praticamente o botão e poluindo mais e mais o seu mundo, né? Que vai ser o futuro dos seus filhos. E vocês escolheram de fazer essa manifestação de que forma? Eu vi que vocês têm cartazes, parece que vocês vão também tapar a boca. Por quê? Como é que é essa história? É um manifesto mais em silêncio, né? E a ideia foi de uma frase chave que surgiu numa reunião, de a natureza pede ajuda mais em silêncio. A gente decidiu ficar calado e que talvez adiante mais. Pra tá conscientizando essas pessoas que acham que vida é só o carro, casa e carro e casa e não vê a natureza, né? Não vê o nosso verde. A natureza tá querendo dizer algo pra gente, só que a gente não tá ouvindo. E eu acho que isso é um bom caminho que a gente pode seguir fazendo esse manifesto. É um pequeno passo, mas é um passo, não é? Cada passo dado a gente não tá no mesmo lugar. Aqui tem umas tintas que o pessoal aqui tá se preparando pra sair. A gente pensou agora também de pintar o rosto também, né? Pra ficar uma pegada um pouco mais divertida, né? Rola várias paradas de improviso também, né? Sim, sim, também. É bem mais legal também improvisar na hora, né? E é a primeira vez que vocês estão realizando esse tipo de intervenção? Aqui dentro da Agência Jovem de Notícias, que é um dos projetos da Viração, é a primeira vez que a gente tá levando eles pra fazer uma intervenção na rua. Explica pra gente, de uma forma geral, o que é o projeto Viração. A Viração é uma ONG de educomunicação. A proposta da Viração é fortalecer jovens pra que eles conversem com a geração deles. Se você olhar os meios de comunicação tradicionais, nenhum deles são realmente voltados pra jovens. E os que são, são adultos conversando com jovens. É isso, meu. Vamos pra rua, porque jovem na rua é transformação, é mudança. Isso precisa ter sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho